E a Polícia Civil de Rio Preto investiga a morte de um homem de 35 anos na área rural de Rio Preto. Segundo as informações da polícia, a vítima foi encontrada no quarto da casa dela. A Melissa Alcântara tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Alguns suspeitos já foram identificados? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a polícia ainda não tem suspeitos desse crime. Jéssica, o homem de 35 anos foi encontrado já sem vida por parentes na casa dele. E a polícia trabalha então com a hipótese de homicídio. Segundo o boletim de ocorrência, essa vítima, esse homem, teria sido atacado na própria cama enquanto ainda dormia. Jéssica, e depois teria se arrastado para o local onde ele foi encontrado, ali perto da porta do quarto dele. A suspeita é de que o homem tenha sido atacado, então, dessa maneira. E a polícia agora vai investigar tudo o que está acontecendo. Ele estava com uma fratura no crânio e também com um afundamento do maxilar. Segundo a apuração dos policiais, Jéssica, esse homem morava ali, trabalhava na área rural já há cerca de dois anos e sofria a ameaça de jovens que moram ali pelas redondezas. Esses jovens, essas pessoas, ainda de acordo com a polícia, entravam com frequência ali na propriedade da vítima, onde eles soltavam pipa e também praticavam furtos de mandioca, de milho e de outros alimentos. Então, toda essa situação vai ser investigada porque gerava com frequência discussões e ameaças por causa disso. E na casa, a PM ainda encontrou uma espingarda calibre .36, além de munições e cartuchos. O caso agora vai ser investigado pela DIG. Jéssica. Tá certo, Mel. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho pra você.